Pare na força da batida, sai muita fumaça. Força da batida, sai muita fumaça. E aí Porque a spark é elétrica Qual é a parte de mim, eu sinto isso Eu sei que tudo vem para você Eu não posso ir embora Eu não posso ir embora Eu não posso explicar Forças em minha face Flopped into the water That plane sank Lost power during a turn And couldn't straighten up in time To avoid E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 I cannot believe it. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto